Boa tarde pra você, Deus abençoe você, sua família, Nossa Senhora proteja você, Nossa Senhora de Fátima, que nós celebramos esse mês, esse mês dedicado a Maria, esse mês dedicado a nossas mães, esse mês dedicado a Mãe de Deus, e de uma forma toda especial a Nossa Senhora de Fátima, que é padroeira da Rede Vida, a quem a Rede Vida foi consagrada, consagrada. Você sabia que o Rosário da Vida, ele existe justamente pra lembrar que Nossa Senhora de Fátima tem o título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Seu João Monteiro, quando se reuniu com a gente, Rodolfo tava lá, nós queríamos fazer um rosário todos os dias, e Nossa Senhora, e Nossa Senhora, na verdade, de Fátima, tem o título de Nossa Senhora do Rosário, do Rosário. Por isso o Rosário da Vida é essa oração que todos os dias nós, diante de Maria, rezamos, agradecendo a Deus, pedindo a Nossa Senhora pra que nos proteja. E tem protegido a Rede Vida há tantos e tanto tempo. Você sabia que a Nossa Senhora, aqui tem um rosariozinho, né, que a gente tem aqui, ó, na mão dela. Vamos botar o rosário na mão dela, porque a Nossa Senhora de Fátima tem um... Ela geralmente fica com o rosário na sua mão aqui, ó, olha aqui, ó. Aliás, estava aqui esse rosário, alguém tirou. Foi você, Carlinho? Deve ter sido, né? Agora sim, olha lá, agora sim, tá a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Nós vamos rezar nas intenções que você apresenta nesse momento, nas intenções que todos nós temos guardadas em nosso coração, porque nosso Deus nos conhece, conhece aquilo que tem dentro de nós, nas nossas intenções. Eu rezo hoje pela Letícia Messias de Belém, Machado. Quero rezar também pela Meire Oliveira. Quero rezar pela Jerusa Gonzaga e pelo Roberto Marcondes. Hoje eu quero rezar, gente, lembrando do aniversário, 54 anos de casamento da Maria Cecília Muzumés. É, olha aqui, ó, ela celebrou no sábado, 54 anos, bodas de ametista, viu? E hoje, hoje, dia 1º de maio, desculpa, ontem, dia 1º de maio, a Maria Lúcia, né, esposa do Vicente, fez aniversário, nós rezamos por ela. Deus abençoe muito, muito mesmo, viu? Vamos rezar então assim. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos contemplar os mistérios gozosos, os mistérios da alegria. O primeiro mistério gozoso que a gente vai contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Vou rezar esse primeiro mistério com a Sônia, a Sônia Maria França, a Sônia é da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Sônia, boa tarde, Sônia. Boa tarde, Padre Juarez. Um grande abraço para o senhor, querido. Ah, Sônia, muito obrigado por você estar rezando com a gente. Estou tão feliz de você estar com a gente aqui na Rede Vida. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você, viu, Sônia? Padre Juarez? Padre Juarez? Pode falar. Olha aqui, o senhor é muito querido aqui na minha região do Pantanal, viu? Obrigado. Puxa vida, o senhor nunca sabe o quanto o Pantaneiro gosta do senhor. Mas que, olha, eu fico lisonjeado. Olha, eu fico muito emocionado até. Muito obrigado, viu, Sônia, por essa informação. Fico muito feliz mesmo. Olha, muito feliz. E olha, deixa eu dizer, eu tenho o maior carinho, eu tenho o maior respeito por todos vocês aí, que estão com a gente, que rezam, e tudo que vocês representam também para o Brasil. Tá bom, Sônia? Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Ô, Sônia, para quem que nós vamos rezar esse terço? Pelas almas do Purgatório. Isso. Pelo Papa Francisco. Isso. Pelos sacerdotes. Obrigado. Em especial por todos os sacerdotes da Rede Vida. Muito obrigado. Pelos funcionários da Rede Vida. Obrigado. Pela família Monteiro. Isso. Pela paz mundial. Amém. Pedir para Nossa Senhora interceder para que acabe essa guerra da Ucrânia e da Rússia. Você tem razão. Isso. E que abrande de vez com essa pandemia. Amém, amém. Vamos rezar então assim, Sônia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair-nos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Sônia, muito obrigado, bem, Deus abençoe muito você, obrigado pelo seu carinho enorme, imenso, viu, Deus abençoe. Olha, no segundo mistério, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz a sua prima Isabel, ela vai até Isabel levar Jesus. E eu vou rezar com a Fátima, Fátima Aparecida da Alcim de Lima, Fátima da cidade de Londrina, no Paraná. Oi, Fátima, boa tarde. Boa tarde, Pai Juarez. Fátima, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Obrigado, viu, Fátima, de estar rezando com a gente aqui, viu? Ah, eu que agradeço, Fátima. Fátima, para quem que nós vamos rezar? Ó, eu quero rezar pela minha saúde, que eu andei muito doente, mas graças a Deus estou melhorando. Pelo meu marido, meus filhos, netos, noras, e por todos. Ótimo, por todos eles. Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Fátima. Deus abençoe você, derrame bênçãos sobre a sua família e sua casa. Viu bem? No terceiro mistério, a gente vai contemplar a grande alegria do nascimento de Jesus. Jesus que nasce em Belém, e eu vou rezar com a Érica Costa Rocha. A Érica é da cidade de Farol, no Paraná. Érica, boa tarde. Boa tarde, Fátima, benção. Deus abençoe, Érica. Seja bem-vinda. Tô feliz, muito feliz de você estar com a gente aqui, viu, Érica? Obrigada, Fátima. Tô muito feliz. Érica, pra quem que a gente vai rezar? Fátima, eu vou pedir pela alma do meu pai, que vai fazer um ano e nove meses que ele morreu. E eu tô com a minha avózinha aqui, que é o sonho dela rezar com o Senhor. Ô, meu Deus. E ela quer rezar com o Senhor, que eu vou passar pra ela, tá? Eu quero só saber, qual o nome do seu pai? Claudemir Gomes da Rocha. Claudemir. E qual o nome da sua avó? Aparecida de Lima Costa. Tá bom, deixa eu falar com ela, então. Aparecida, boa tarde. Boa tarde, Fátima. Deus abençoe. Aparecida, tô feliz de você rezar comigo, viu? Deus abençoe muito você, viu? Imagina eu, Fátima, imagina eu. Deus abençoe. Todos os dias eu tô aqui a rezar com o Senhor, viu? Ai, que coisa boa saber disso, Aparecida. Olha, eu vou rezar sempre pra você, mas vou pedir que você reze também pra mim todo dia, tá bom? Tá? Todo santo dia pro Senhor, tá? Que bom. Ô, Aparecida, você quer rezar, lembrar de alguém pra gente rezar nas intenções? Eu vou rezar pela minha família, por todos os falecidos da minha família, principalmente com o filho meu que vai fazer seis meses que ele faleceu, pra mim é a maior tristeza, mas tô aqui, padre. Eu imagino, eu imagino, sim. Eu vou te pedir todos os dias pela salvação dele. Amém, amém. E por todos os meus netos, padre. Oi. Eu já sou tataravó, padre. Ah, não é possível, não é possível, Aparecida. Tataravó já? Meu Deus, que coisa linda. Eu posso perguntar quantos anos a senhora tem? Oitenta e sete anos. Mas são oitenta e sete anos e já é tataravó, olha aí que coisa, gente. A tataravó, acho que tem uns oito. Ah, mas tá muito linda. Tava nova? Nessa, nem tem quantia. Ah, que coisa linda. Deus abençoe muito, que família bonita a sua, viu, Aparecida. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Aparecida, Deus abençoe você, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter rezado, Deus abençoe toda a família. Um abraço para a Érica aí, viu, que falou comigo primeiro, Deus abençoe, viu, Érica, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Nós vamos agora rezar, gente, contemplando a apresentação do menino Jesus no templo, é o quarto mistério na apresentação do menino Jesus no templo, ali diante de Simeão e Diana. Eu vou rezar com Andressa Navarro, Andressa é de São Paulo, Andressa, boa tarde. Boa tarde, padre, sua benção. Deus abençoe, Andressa, muito obrigado por rezar com a gente, Deus abençoe muito você, obrigado por estar com a gente aqui na Rede Vida, viu? O Andressa, para quem que a gente vai rezar? Eu quero rezar pela alma da minha mãe, Maria Ivonilde, que já faz 16 anos que ela faleceu. Vamos rezar por ela. Quero rezar pela saúde do meu pai, meu irmão, do esposo, da família Navarro e a família Malvez e Pepe Liascove. Vamos rezar então com muita fé, com muita confiança, trazendo e pedindo a bênção de Deus para dentro da nossa casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no passado, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Andressa, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua família, todos aí, viu bem? Olha, no quinto mistério nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo, quando ele é reencontrado no meio dos doutores, e eu vou rezar hoje por todos os desempregados. Ontem nós celebramos o dia do trabalhador, e celebramos, aliás, e lembramos de 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados, 14 milhões de famílias que não têm, às vezes, o que dá para os seus filhos no final do mês. Pessoas que não têm o que dar, colocar na mesa. Nós vamos lembrar nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradecendo a Nossa Senhora a quem nós nos consagramos esse mês, rezando pela rede vida consagrada Nossa Senhora de Fátima, nós rezamos. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu espero você hoje, às três horas da tarde, porque três horas da tarde tem bendita hora. Programa, hoje nós vamos falar sobre a dengue. Porque olha, a gente teve a pandemia e de repente a gente pensou que a dengue acabou. Não acabou não, não acabou não. Tem aumentado muito e a gente vai falar sobre esse assunto. Fica com a gente hoje, aqui, às três horas da tarde, e a gente fala sobre a dengue, tá bom? Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.